Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, temos que abordar o tema do momento, não é verdade? E falar sobre a polémica em Portugal da abolição do botão ou do comando de host na Twitch. Eu confesso que fui um bocadinho apanhado de surpresa por isto. Eu já tinha visto a medida e já tinha visto que a Twitch ia decidir retirar a opção de dar host a canais. Mas, no entanto, fui um bocado surpreendido com a polémica à volta desta decisão. Inicialmente não compreendi. Acabei por ouvir a opinião de algumas pessoas. Acabei por formular a minha mesma. E, por acaso, conversei com o Shikai. Estive a ouvir a opinião do Impacto hoje de manhã. E a realidade é uma realidade simples. Há pessoas que acham que esta medida é justa e que já fazia sentido porque o comando do host tornou-se obsoleto na Twitch. E há outras que acham que é uma medida que pode vir a prejudicar os criadores mais pequenos e que foi feita um bocadinho sem a consciência de que poderia causar dano na comunidade. Há também ainda uma terceira opinião de algum grupo de pessoas que acha que isto é uma catástrofe e que estão a destruir a Twitch. Ok? Portanto, muito sinceramente, eu acho que me consigo colocar aqui no meio-termo. Eu concordo em absoluto que a mecânica do host estava completamente obsoleta. A maior parte das pessoas já não utilizavam o host. Utilizavam a mecânica da raid, que é extremamente mais eficaz e funciona muito melhor. Em relação aos hosts, algumas pessoas em Portugal criaram um mito aparente porque nunca foi desmistificado a Twitch. Nunca veio a dizer a público se isso era real ou não. Criaram um mito à volta de se dar host a canais e, basicamente, tornar esses canais mais recomendáveis. Isso não corresponde toda à realidade, muito sinceramente, daquilo que eu percebo. As pessoas que me aparecem nos recomendados são outros streamers que eu, por acaso, não sigo. Eu sigo, pronto, a grande parte da malta que me interessa. O resto da malta não é a malta que eu tenho grande interesse em ver. E, como tal, essa malta muitas vezes é recomendada porque, pronto, tem mais viewers, mais visibilidade. E acaba por me aparecer nos recomendados. Nunca me aparecem streamers pequenos que levaram muito host. Portanto, isto não é uma mecânica de todo. Não sei de onde é que o pessoal foi retirar esse mito, mas é uma cena geral. Acho que todos os streamers ouviram falar disto. Principalmente streamers pequenos que pedem à viewerbase para lhes continuar a dar host com zero viewers. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Pai, não sei quem é que lhes disse isto, mas pronto, ok. Tudo bem. Passo a verificar. Excelente. Eu, pessoalmente, nunca pedi à minha viewerbase para fazer isto. E acho que não é por isso que o meu canal deixa de ser recomendado às pessoas. Mas, enfim. De qualquer das formas, em relação à mecânica do host em si, a mecânica verdadeiramente não acrescentava muito à plataforma já. Aliás, como vos disse, o raid era bem mais eficaz e fazia bem mais sentido. As pessoas mandavam diretamente os viewers para os canais das outras pessoas. E, com isso, a Twitch acabava por ficar bem mais simples. Ou seja, o host criava um pouco de uma confusão. Porque, basicamente, era o próprio canal da pessoa que alojava a stream da outra. E as pessoas, quando se dava host a alguém, ficavam todas no mesmo canal a escrever no chat do streamer em causa que deu o host. Em vez de irem para o chat da pessoa que estão a assistir. Era só esquisito. Criava aqui uma barreira de comunidade que não se justificava. Portanto, nesse aspecto, acho que foi bom eles terem retirado o host. Porque, realmente, em relação à raid não fazia sentido. No entanto, há outras mecânicas que estão agarradas ao host. E que nós precisamos discutir a utilidade. Portanto, o auto-host, eu acho que era uma mecânica muito interessante da Twitch. E que funcionava bastante bem. Eu próprio utilizei o auto-host durante muito tempo. E continuo a utilizar. Pá, utilizava, pronto. Era uma ferramenta que, basicamente, vos permitia selecionar determinados canais. E, basicamente, sempre que vocês estavam offline e esses canais estavam online, a vossa página mostrava os canais dessas pessoas. No meu caso, eu tinha o Morais, tinha o Impact, tinha o Dark Zone, tinha algumas pessoas. A equipa da EGN, por exemplo. Ou seja, tinha algumas pessoas que o meu canal ia alojando automaticamente. O que é que sucede? Sucede que, com este, pronto, cancelamento da mecânica do host, eles retiraram o auto-host também da plataforma. E, basicamente, apresentaram uma medida, pronto, para contrapor esta mecânica do auto-host, em que os vossos sugeridos, ou seja, os streamers sugeridos, tornam-se nos auto-hosted. Portanto, na vossa página, vocês vão ter, basicamente, uma espécie de um carro, num carrossel, com a quantidade de pessoas que vocês sugerem, ou, pronto, streamers que vocês recomendem. E, esses streamers, quando tiverem online, vão estar, a stream deles vai estar a passar nessa abazinha. Não é a mesma coisa, muito sinceramente. Não sei se vai trazer a mesma visibilidade. O Impact levantou um problema que eu achei bastante interessante, que é o facto de haver streamers mais pequenos, que utilizavam esta mecânica do auto-host para fazerem streamers em horários diferentes e continuarem a ter, a partilhar a mesma audiência. Ou seja, sabiam que aquele streamaria estar live a seguir, e diziam à audiência, olhem, esta pessoa do meu grupo vai estar live a seguir, podem acompanhá-lo assim que a minha stream acabar. E eles acabavam o stream, dava auto-host àquela pessoa, e aquela pessoa continuava a stream como se fosse a deles, percebem? Isto funcionava bem, servia para dar destaque a, pronto, a criadores de conteúdo mais pequenos. E eu, muito sinceramente, acho que esse já não é o foco da Twitch. Ou seja, Twitch já não quer dar destaque a criadores de conteúdo mais pequenos, quer sim dar destaque a conteúdo maior, e a conteúdo patrocinado, e malta que está vinculado ao website. E como tal, acho que estão a descartar um pouco essa faixa de pessoal do site deles. De qualquer das formas, eu não acho que isto seja uma tragédia. Acho que aos poucos eles vão acabar por atualizar esta mecânica do raid, e criar mecânicas novas que possam substituir o host de forma diferente. Portanto, eu acho que isto não é o fim do mundo. Pelo menos, para mim, acho que isto não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Eu já mal utilizava o host. Era muito raro. Utilizava o host, basicamente, quando eu estava offline, e queria dar host a um canal qualquer onde eu ia aparecer. Por exemplo, utilizei o host há pouco tempo com a RTP Arena, porque acabei por aparecer numa live stream da RTP Arena, participar. E eu estava offline, como é lógico, e acabei por utilizar o meu telemóvel para fazer um barra host para o canal da RTP Arena, para que as pessoas que seguem o meu canal pudessem acompanhar. Nesse aspecto era útil, mas eu concordo que a ferramenta já estava um pouco obsoleta, portanto faz sentido para mim acabar. No entanto, lá está. Eles precisam de arranjar, se calhar, um conjunto de outras opções que a malta possa explorar para não ficarem no vazio de retirarem, por exemplo, o auto-host e etc. Mas eu acho que eles estão em cima disso. Não considero que isto tenha sido uma facada da Twitch na fanbase, muito sinceramente. Acho que irá ser bem pior se eles implementarem aquele sistema que eles estavam a falar, de basicamente darem aos viewers a possibilidade de pagarem para que os seus streamers apareçam na front page ou nos recomendados. Isso para mim é um disparate autêntico. Primeiro, não percebo quem é que vai gastar dinheiro nisso. Quer dizer, deve haver algum maluco, mas pronto. Verdadeiramente, acho que, pelo menos para mim, eu prefiro que as pessoas não gastem dinheiro nisso, não vejo utilidade. É dinheiro para o bolso da Amazon e para mim não vejo nenhum. E acho que vai fazer do website um pouco, não vou dizer pay to win, mas um pouco pagar para ver. Parece que é quase aqueles programas da Raw e da SmackDown que davam que eram pay to watch. Estão a ver? Pay per view, era assim que se chamava. Não faz sentido, honestamente. Dar visibilidade a uma coisa através de dinheiro. numa plataforma que cresceu a dar voz e visibilidade a gamers que não tinham nenhuma. Acho que é uma cena que desvirtua completamente o website, na minha opinião. Mas pronto, pá, muito se fala disto. Muita gente está a entrar em pânico com esta questão. Eu sinceramente já vi coisas piadas a acontecerem na Twitch e a malta não se revoltou assim tanto. Mas claro que isto é uma machadada nos criadores de conteúdo mais pequenos, como é lógico. Pá, espero que a Twitch se apresente alternativas a isto. E vamos ver. Vamos ver o que é que vai suceder nos próximos meses e como é que vai aparecer esta mecânica do novo auto-host que vai funcionar como carrossel. Quero, estou curioso para ver isso também e tentar perceber como é que isso depois acaba por funcionar no caso dos esterimentos mais pequenos. Pá, é a minha opinião sobre o assunto. Não tenho muito a dizer, malta. Acho que não é o fim do mundo. É só uma decisão da Twitch. Não é a pior nos últimos tempos, muito sinceramente. Mas pronto, vem na sequência de muitas más. Portanto, percebo que a malta tenha tido... Foi a última gota para muitas pessoas. Mas pronto, é assim. Eu costumo dizer que só é chato quando lhes afeta a eles diretamente. Quando não lhes afeta a eles, a malta não fala sobre os assuntos. E pronto. E é assim. Amigos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas aí embaixo na descrição. E por último, subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem. Malta, vejo-vos no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.